Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira, e você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Esses dias me peguei pensando sobre quanto custa ser um profissional excelente. Custo no sentido financeiro, psicológico, de tempo, de vida, e já te adianto, custa muito caro. Ah, nossa, tá se achando, hein, Paula, excelentona. Olha, sem falsa modéstia, eu me acho sim excelente em muitos momentos, em outros nem tanto como qualquer pessoa normal, mas eu vejo progresso especialmente quando eu me lembro de como eu era no passado e na construção pra chegar até aqui, porque nada foi dado, hein, tudo foi construído. E faz tempo que eu observo, não só na minha própria trajetória, mas na de profissionais que despontam que existe uma lógica muito similar de atletas de alta performance, sabe? O brilho da pedra lapidado não vem sozinho e nem é fruto de um único processo. Existe um time multidisciplinar, um tratamento intensivo, completo, complexo, que prepara essa pedra bruta para o seu grande momento. Sem ter essa exata consciência, foi o caminho que eu fiz. Como muitos, eu tinha a expectativa equivocada que o ensino técnico me faria brilhar e até tive a ilusão de que em algum momento eu iria, entre aspas, terminar os estudos, algo que eu ouvia muito as pessoas falando. Óbvio que não foi a técnica que me fez chegar em algum lugar realmente relevante. Ajudou, foi o ponto de partida, mas teve muito mais investimento do que isso e eu fiz uma pequena listinha para ilustrar. Uma graduação, duas pós-graduações, um mestrado, centenas de cursos complementares, participações em eventos na área, consultoria de imagem, cursos de automaquiagem, visagismo, investimentos em roupas, sapatos, acessórios pensados para o trabalho, terapias, comportamental, psicanálise, holísticas, meditação, teta-healing. A lista é tão grande que eu vou só deixar assim, terapias gerais. Coaching, mentoria, viagens a trabalho, livros, revistas, newsletters pagas, LinkedIn Premium, fotos profissionais, muitos ensaios, consultorias jurídicas, grupos de networking, por baixo, baixíssimo, estamos falando do valor que compraria um bom apartamento. Talvez por isso, inclusive, que eu demorei tanto para ter um apartamento, carro ou até filhos, que eu ainda, inclusive, não tenho. Eu tenho, claro, os meus privilégios inegáveis, mas eu também fiz uma escolha aos 16 anos. Investir incessantemente no meu principal produto, ou seja, eu mesma. Na minha cabeça, gente, eu queria melhorar o meu passe, acessar logo as melhores oportunidades, cortar caminhos e, principalmente, não ficar na dependência da aposentadoria do governo, muito menos nas mãos do empregador. Ser livre era o meu maior sonho, mais do que qualquer outra coisa. Clichê, eu sou tão clichê que tenho tatuado Liberté no meu pulso, mas era isso que vibrava dentro do meu coração. É claro que esse caminho não é acessível, nem viável para a maioria absoluta da população, e apesar de sempre compartilhar o que eu aprendi de forma gratuita e da mais honesta que eu posso, eu sabia que não era suficiente. E foi essa inquietação que me fez pensar no meu novo produto. E por isso também que eu deixei de vender o Leitura do Cenário e o Conversas Nem Tão Difíceis, que apesar de serem cursos super bem sucedidos e bem avaliados, precisavam estar dentro de uma solução maior para alcançar um sonho maior. O que vem por aí não é só um curso ou só uma escola, acredito que é maior e melhor. É feito a partir do que eu entendo que compõe hoje a carreira moderna, que vai muito além da técnica. A gente está falando de comportamento, de marca pessoal, de estratégias de carreira e de repertório. A solução que eu proponho vai desde o beabá, aquilo que é aprendido em casa, diga-se de passagem quando você tem referência para isso, então não é tão óbvio quanto muitos gostam de pensar. Há temas complexos, estratégicos e principalmente repertório, algo subestimado, que é o que de fato te faz capaz de transitar por todas as rodas sociais sem se sentir menor ou inferiorizado. Você pode não ter um iPhone no bolso, mas quando você tem uma cabeça que funciona e pensamento crítico, meu amigo, você tem tudo. E em breve terá o iPhone também. Eu não vejo a hora de poder contar esses detalhes para vocês, mas por agora me diz. Você já tinha pensado na sua carreira dessa forma? Já tinha se dado conta de quantos investimentos são necessários para despontar em algo? Eu quero saber, me conta no inbox do Instagram e eu te encontro na semana que vem.